Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu trabalho na TecnoSpeed e hoje eu vou explicar para você como registrar os boletos no banco através da nossa solução. Existem três formas de fazer esse registro. A forma manual, a forma através de transmissão automática de remessas e retornos e também através do registro bancário via web service. A primeira forma é o registro manual dos boletos. Nela o seu software solicita a geração do arquivo de remessa e nós devolvemos o conteúdo dele para você, para que ele assim importe manualmente esse arquivo no Internet Banking. Depois do processamento bancário, é necessário fazer o processo inverso, ou seja, você vai baixar o arquivo de retorno lá do sistema do banco e enviar para a gente. Nós vamos ler esse arquivo e conciliar os boletos presentes nele, em nosso banco de dados. A segunda forma de registro é através da transmissão automática dos arquivos de remessa e retorno. Nesse modelo, o seu software vai apenas solicitar a geração da remessa e a partir daí, a responsabilidade é toda nossa. Nós vamos gerar o arquivo de remessa e nós vamos encaminhar esse arquivo para o banco. Quando o banco disponibilizar o retorno, nós vamos baixar esse arquivo e importamos automaticamente na nossa plataforma, fazendo inclusive a conciliação dos títulos. O download do arquivo de retorno também acontece para casos de liquidação, baixa e alterações. Esta forma de registro tem uma particularidade. Para liberar esse modelo, é necessário encaminhar para o banco uma carta, solicitando uma autorização para que nossa aplicação faça a transmissão desses arquivos. Uma cópia dessa carta também deve ser encaminhada para nós, porque assim nós fazemos o processo inverso, paralelo com o banco, para que a gente consiga a liberação para fazer o tráfego desses boletos. A partir do momento em que as duas formas estiverem liberadas, o cliente pode utilizar a transmissão utilizando essa modalidade. E a terceira e última forma de registrar os seus boletos é fazendo uso do web service do banco. Nele, assim que o boleto for emitido pela nossa solução, é registrado de forma instantânea, na hora. Com isso, o sacado já consegue efetuar o pagamento para dar sequência no processo. Esse é um modelo perfeito para e-commerce, por exemplo, porque o cliente não precisa esperar aquelas 24 horas, que é o tempo de processamento do banco, para registrar o boleto. E logo após a emissão, ele já consegue pagar. Esse é um recurso que nem todos os bancos disponibilizam para uso externo. Porém, nós já homologamos os principais bancos. Se você quiser saber a lista exata, você pode conversar com a gente, com o nosso comercial ou com o nosso atendimento online, pelo nosso suporte. E vale lembrar que, independente do modelo de registro escolhido ou do banco que você vai usar, a nossa interface é única. Você não precisa homologar inúmeras rotinas, uma para cada cliente. Homologou um, homologou todos. E se você tiver qualquer dúvida referente ao nosso produto, clica no link aqui embaixo ou entra em contato com a gente. Tecno Speed, mais software, menos esforço.